Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o meu aniversário. Quinze anos atrás, minha mãe faleceu no dia do meu aniversário. Quatro dias depois, meu pai faleceu. Nós tivemos dois funerais na mesma semana. Para a nossa família, financeiramente, foi uma época muito difícil. Nós falimos, perdemos casas, perdemos carros bonitos, perdemos as empresas. E emocionalmente eu fiquei traumatizada com todos esses eventos. Dois funerais na mesma semana não é fácil. E eu me decepcionei com algumas pessoas da liderança que eu caminhava. Resumindo, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente foi um trauma para mim. Eu comecei a aprender algumas coisas através disso. Primeiro, não olhem para homens. Assim como eu e você erramos, os homens também erram. Hoje eu caminho com o Senhor sem olhar os meus livros. Admiro o caminho, mas o meu foco é no Senhor. E a segunda coisa que o Senhor falou ao meu coração com tudo isso. Que eu precisava deixar minha mãe ir. Uma manhã eu estava orando na minha casa e o Senhor me disse, deixe sua mãe ir. E o Senhor começou a me mostrar quão traumatizada eu estava. Durante dois meses, a única imagem que vinha da minha mãe era minha mãe deitada no caixão. E o Senhor me disse, você ficou presa naquele funeral. Eu comecei a orar e o Senhor me disse, verbalize, deixe sua mãe ir. E eu comecei a orar e chorar, chorar e naquela manhã eu fiz o funeral da minha mãe. Cinco anos depois, eu estava vindo do Brasil e meu voo atrasou umas quatro, cinco horas. E uma mulher sentou perto de mim e disse, eu estou muito triste, eu estou muito depressiva, eu não sei o que fazer da vida. Meu marido morreu dois anos atrás, meu filho morreu também e eu estou muito angustiada. E eu olhei para aquela mulher e eu entendi, Deus é capaz de parar o tempo, Deus é capaz de parar um voo. Não era época de Covid, os voos estavam normais, não tinha neve. Nada que justificasse aquele atraso tão grande. Mas o Senhor parou aquela aeronave para que aquela mulher se encontrasse comigo naquela manhã. E aquela noite, aliás, eu orei por ela e ela orou para mim e falou assim, mas você vai orar aqui? Eu falei, não, você não precisa fechar os seus olhos, eu vou levantar a minha voz. Eu vou orar com você como se estivesse falando com você. Isso foi feito em frente a mais de cem pessoas, porque todo mundo estava sentado ali no chão no aeroporto. E eu vi a graça de Deus manifestando na vida daquela mulher. O rosto dela começou a mudar, ela começou a sorrir e ela perguntou o que eu tinha feito com ela. E eu disse, Deus fez na sua vida o que Ele fez na minha vida alguns anos atrás. Aprendi uma lição, toda dor, toda experiência que nós temos, Deus não desperdiça. Se eu e você permitimos Deus nos curar, a nossa dor vai ser transformada em cura na vida de outra pessoa. E eu vim embora, cheguei em casa com uma alegria no meu coração. Eu nem fiquei cansada de tanta espera, porque eu entendi que aquela espera era para trazer vida, era para trazer salvação na vida daquela mulher. Hoje eu gostaria de convidar você a fazer o seu velório. Se você perdeu alguém, a única coisa que nós temos certo na vida é a morte. Se você perdeu seu filho, seu marido, sua mãe, a pessoa que você amava, deixe ele ir, deixe ele ir, verbalize o adeus. Todo adeus traz consigo uma dor, mas o luto é preciso ouvir, é preciso chorar. A Eclesiastes diz que há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de saltar de alegria. Se hoje é o seu dia de chorar, chore, mas chore de frente, levante os seus olhos para os montes, como diz o Salmo 121, porque o seu socorro vem do Senhor. E o Senhor está atento, o ouvido dele não é surdo para que não possa te ouvir, nem a sua mão é encolhida para que não possa te abençoar, diz Isaías. E o Senhor hoje, nesse dia, quer curar o seu coração. Abra a sua boca, declare, eu deixo ir, eu deixo ir a pessoa que foi, porque ela não está aqui mais. Eu fiquei presa emocionalmente durante dois meses e eu entendi quão grande é a dor. Tem pessoas que carregam o luto por dois, três, cinco anos a vida inteira. Não é necessário, é um tempo de chorar, mas é um tempo de dar um adeus, é preciso dar um adeus. E eu gostaria também de convidar você, você que se separou, você que teve traumas na sua infância, deixe o seu passado. O seu passado não vai mudar o seu presente, só vai atrasar a sua vida. Nessa tarde, eu gostaria de pedir a você, feche os seus olhos, entregue a sua vida para o Senhor e diga, Senhor, vem sobre mim, tira essa dor, porque muitas das vezes nós carregamos, nós carregamos, nós carregamos e dependemos de nós mesmos, de psicólogos. A psicologia te ajuda, é bom fazer terapia, mas tome uma decisão, entregue essa dor para o Senhor. Deixe o seu ex, o seu ex-marido, sua ex-mulher que se foi. Tem pessoas que estão presas a relacionamentos passados, a pessoa não está mais com você, deixe ir a amizade, a frustração, decepções, seja lá qual for o seu trauma. Hoje é dia de entregar, hoje é dia de fazer o seu velório, hoje é dia de enterrar os mortos, sejam eles físicos ou emocionais na sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cure, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, nos cure e nos dê a sua paz. Agradeço!